Torneio Gorila do Bem, da equipe do São Luís, né? O Laudecir, né? O Laú. Vem aí o primeiro torneio Gorila do Bem, organizado pela equipe do São Luís, em prol ao Dia das Crianças, no bairro do bairro São Luís. Acontece no dia 24 de setembro, depois do torneio do 30, já tem o torneio do Gorila do Bem, lá do São Luís. Vai ser na quadra do bairro Secap, né? Aqui, em Serquilho. São 16 equipes já confirmadas, né? Da disputa pelo título. Vai ser no formato mata-mata. E a premiação troféu para o campeão, mais um kit churrasco. E o segundo colocado vai levar um troféu. As inscrições estão abertas e o valor é de R$ 70,00 por equipe, mais uma cesta básica aí, em prol ao Dia das Crianças, lá do bairro São Luís. Telefone para mais informações é o 15997405455. Falar com o Lau Desir, o Lau. Esse aí é você que vai fazer, Silvio, é arbitragem? É, esse aí a gente vai... A Liga vai estar ajudando lá o pessoal, como é beneficente. A gente vai estar ajudando eles lá também. A Liga vai estar ajudando.